A Larte oferece a transparência na venda de carros antigos, visando a cumplicidade com seus clientes e eternizando memórias. Quando o assunto é carro clássico, é normal pensarmos nos modelos mais antigos, como este Buick ou este Mustang. Porém, um clássico também pode ser um veículo mais novo, como esta BMW 2012 ou esta Maserati 2009. Nesse nível de qualidade, com 12 mil quilômetros, não tem no Brasil. Se tiver mais uma ou duas, é muito, no universo de muitos carros. Então, são situações que fazem com que o carro torne um clássico. O Delso, assim como boa parte dos brasileiros, é apaixonado por carros. E há 14 anos, transformou essa paixão em profissão, fundando a Larte, loja especializada em carros clássicos. E aí eu comecei a trabalhar com carros clássicos, há mais ou menos 18 anos atrás. E num determinado momento eu achei que eu tinha que ter uma loja, que eu tinha que ter uma marca, porque todo negócio precisa ter uma identidade. E o que faz a identidade de qualquer negócio é a marca. A maior parte dos clientes da loja compram um carro desse para tocar, sentir o cheiro e andar num verdadeiro clássico. Mas uma pequena parcela ainda compra esses veículos como investimento, pois no passar dos anos eles rendem muito mais que boas aplicações. Hoje tem um investidor, ele nem gosta de carro clássico, mas como investimento passou a ser um grande negócio. Então ele sabe que ele vai comprar um carro que não vai ter custo de IPVA na maioria das vezes, só um licenciamento, vai usufruir se quiser passear e ainda vai ganhar uma grana, quer dizer, melhor que isso não tem. Para atender clientes exigentes dos mais variados gostos, a loja possui um estoque com quase 200 carros. Também conta com um atendimento transparente e personalizado, que busca a melhor experiência para os compradores. É importante isso, e essa segurança quando você vende um carro, porque eu costumo dizer o seguinte, vender é fácil, difícil administrar a venda. O Delso completa contando que o outro diferencial da loja é o serviço de pós-venda. O pós-venda é o cara se sentir seguro que se o carro quebrar, se der algum problema, algum barulho esquisito, a gente vai atendê-lo e a gente faz esse atendimento personalizado para todos os clientes.